A gente segue o nosso Jornal VIP com mais informações. A gente falou nessa semana por aqui da situação de cães lá de Itapema que estavam sendo envenenados. A gente foi conhecer o trabalho das protetoras lá de Itapema, que fazem um belo trabalho e que neste final de semana realizam uma feirinha de adoção. Olha só. O grupo Protetoras em Ação de Itapema está com mais de 30 cães aguardando um novo lar. Atualmente, os animais estão em um espaço adaptado para recebê-los, montado no bairro Tabuleiro dos Oliveiras. Toda a estrutura é mantida com trabalhos voluntários e dinheiro levantado através de doações e outras atividades promovidas pelos protetores. Neste espaço, os cães recebem roupas, vacinas, medicação, têm acesso à comida, água e ganham bastante carinho. Todo mundo que trabalha aqui são voluntários. E aqui a gente tem o larzinho, como o pessoal pode ver. Temos 30 animais que são resgatados das ruas. A gente não consegue resgatar tudo, mas alguns que correm risco de vida, como mãezinhas que vão ter bebês, que são abandonados com os filhotes, a gente acaba recolhendo e recuperando aqui. Neste sábado, durante a realização do evento Sol e Sol na Praça da Paz, no centro da cidade, as voluntárias organizarão uma feirinha de adoção. A intenção é diminuir a quantidade de cães no abrigo, abrindo espaço para outros que necessitam de ajuda. Sábado a gente vai estar na Praça da Paz, vai ter um evento lá, e nós vamos levar alguns animais daqui, já adultos, e alguns filhotes. Então, quem quiser adotar, visitar, conhecer o nosso trabalho, doar alguma coisa, alimento, ajuda financeira, será bem-vindo. Tá aí, vai ter feirinha de adoção lá na Praça Central do município de Itapema, neste final de semana, durante o projeto Som e Sol. Então, vamos lá.